Canção para aprender de pequenino, poema de Joaquim Mural Abri a janela e saltei para qualquer parte Era noite e não encontrei o norte Perdi-me algures, fui encontrado pela morte Andando às cegas não vais a parte nenhuma Tomatino, traça o rumo, faz-te ao caminho Esta é a estrada, nas tuas mãos está o destino Tchau